Olá pessoal, hoje falamos sobre se a escolha do nome realmente interessa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um videoblog, hoje falamos sobre a escolha do nome se realmente interessa. E a que é que eu me refiro? Mas quando, normalmente quando nós temos que escolher um nome para a empresa ou mesmo para um produto, muitas vezes, às vezes não pensamos e damos aquele nome que gostamos, embora sem pensar exatamente o que é que colocou o nosso objectivo para atribuirmos o nome. Por isso, a resposta para já é sim, interessa e muito. Bom, tu podes fazer o nome, por exemplo, de um produto composto pelo nome da empresa, podes ter um prefixo, por exemplo, a minha empresa chama-se KMI e todos os nossos produtos chamam-se KMI e depois a seguir mais alguma coisa, KMI Gesto, Programa de Gestão, KMI Lei, Programa de Gestão para Advogados, KMI Banco, Gestão de Contas Bancares, enfim, e assim por diante. É uma boa estratégia se queres realmente fazer com que o branding da empresa seja cada vez maior, mas é uma má estratégia se quiseres vender, se quiseres no futuro vender um destes produtos e, portanto, eu a certa altura num dos produtos arrependi-me de ter atribuído este tipo de nome, porque se tiveres um nome que é independente do nome da empresa, depois no futuro poderás vender, vender aquele produto, aquele produto e aquela carteira de clientes que tiveres associado àquele produto sem grandes espinhas, porque realmente torna-se mesmo muito mais fácil. Por outro lado, se estás a pensar no nome da empresa, então deverás pensar em algo que seja, que fique no ouvido, que seja diferente, que sobretudo, que sobretudo não seja muito complicado e para além disso, deverás ter o cuidado de verificar se realmente o domínio, o domínio, aqueles domínios de internet, o link, o URL, o nome, depois colocas no endereço da internet, se está livre, porque muitas vezes, às vezes, escolhemos um determinado nome, vamos a ver na internet e já está ocupado. E o pior é que depois, quando as pessoas vão pesquisar, vão encontrar outras páginas que não são as tuas e assim não estás a rentabilizar o teu nome. Por isso, na escolha do teu nome, deverás ter esse cuidado, deverás ter o cuidado de saber se realmente o domínio está ocupado. Mas, por outro lado, dependendo do país onde estás a criar a empresa, tens de ver se realmente aquele nome da empresa que queres, se é possível ou não. Porque, às vezes, nós escolhemos um nome e depois esse nome já está ocupado ou não é possível ou existe alguma marca que já tem aquele nome ou o som parecido com aquele nome e depois também não te deixam criar com esse nome e, por isso, deverás ter esses cuidados. Ok? Em relação, em relação ao nome da empresa estes são os principais, os principais cuidados. Claro que deverás, deverás, para além da questão do nome, deverás ter uma tagline, uma punchline, ou seja, um slogan associado realmente a esse nome para que haja uma vivacidade. E depois também podes escolher um nome que tenha algo de ti ou que tenha algo dos fundadores ou que tenha algo da cultura da própria empresa. E isso, assim, vai-te ajudar realmente a que dês personalidade à tua empresa. Em relação aos produtos é exatamente a mesma coisa. Tu podes ter um nome que realmente seja reflexo da personalidade da empresa, que seja reflexo da cultura ou então que seja algo que realmente seja completamente fora da caixa e que, por ser tão diferente, vai ficar nos ouvidos das pessoas. Porque, a verdade é que quando nós temos o nome de um produto nós queremos que aquilo fique, permaneça no subconsciente dos nossos prospectos, dos nossos potenciais clientes e, por isso, há que terem algum cuidado na escolha do nome. Aquilo que eu te aconselho é que sempre que tiveres para escolher um nome faz um brainstorming. O que é que é um brainstorming? Basicamente pega num bloco de post-its e depois à medida que vais, sentas-te, podes contigo, com a tua equipa ou com mais pessoas que é da tua confiança e cada um com o seu post-it vais querendo ideias furiosamente e vai colocando num cartaz, num vidro, enfim, em algo onde vocês possam ver, de forma a ter uma noção visual, assim durante 15, 20 minutos vão colocando esses post-its. Depois, no final, olham para os post-its e começam realmente a retirar aqueles que não interessam e deixam um determinado grupo de nomes. Depois, peguem nesse grupo de nomes e reúnam um grupo de pessoas, 10 pessoas pelo menos, no mínimo, para que vocês tenham uma amostra de qual o nome que realmente seja o mais, o mais catchy, mais, aquilo que realmente vai ser o elite e, assim, com este, com este focus-grupo que é como se chama normalmente estes grupos, vais poder ter a certeza realmente de qual é que o nome, provavelmente, será o melhor para o mercado. Ok? Por isso, se faz sentido isto para ti, clique aí nesse botão de like que gostava e depois, gostava que partilhasses, partilhasses este vídeo de forma a que o chegasse, chegue a mais pessoas. Pode ser que ponhas aqui o tagline, o nome, se estiveres a ver no Facebook, podes colocar o nome, se estiveres a ver no YouTube, enfim, partilha o link, mas, por favor, faze isso. Best! Bom, estava a brincar, mas basicamente é para chegarmos a mais, a mais pessoas. Ok? Por isso, espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito KI. Tchau, até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.